Bom dia! Gente, eu tô morrendo, morrendo mesmo, muito, até demais de saudade de vocês. Eu acho que faz tempo que a gente não faz um vídeo, né? Não, faz um dia, né? Não, não faz muito tempo, não. Ah, mas eu fico com saudades, né, gente? Ó, um beijão pra todo mundo que tá me assistindo. Hoje eu vou falar 20 coisas sobre mim. Peraí. Mãe, mãe, mas mim não é índio? Não, peraí, deixa eu pensar. Não, nesse sentido não é, né? Não é. Bom, enfim, tô no final da frase. Ou seja, mamãe, você pode pegar um sorvete para mim tomar? Aí tá errada. Enfim, hoje eu vou falar 20 coisas sobre mim. Vamos lá. Gente, eu adoro frutas. Parabéns. Eu adoro frutas. Hum, aquele gostinho. Hum, é uma delícia. Tem maçã, abacaxi, uva, pera, maçã. Ah, muita fruta. Não, muita fruta. Se eu for falar todas as frutas, meu vídeo vai ter uns 800 minutos. Peraí. Mãe, existe 800 minutos? É, tá bom. Uma hora, duas horas, tudo bem. Dois. Sempre come chocolate. Tira esse. Mãe, você pode fazer chocolate hoje? Você pode? Você pode? Ai, sai. Onde tá? Será que tá aqui? Ai. Hum, gente, se eu for falar de chocolate, eu vou ficar aqui o vídeo inteiro. Mas vamos lá. Acalmando, ligando o fio. Tchic. Ligou, mãe? Ah, mas a culpa é da minha mãe que demorou para me dar chocolate. Só com dois anos ela me deu chocolate. Que malvada você, mãe. Ai, mãe. Que coisa. Fui, mãe. Ai, mas meu pai que me deu chocolate. Então foi muito legal. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Eu odeio o peperoni. Mãe, o que que é peperoni mesmo? O que que é? Peperoni? Não sei o que é isso. Nunca comi. Nunca comi. Ah, é peperoni. A minha mãe disse que a gente tem que experimentar cinco vezes no máximo as coisas para ver se você gosta. E você não pode falar, eu não gosto antes de comer. Eu nunca comi. E eu não gosto. Eu nunca comi. Será que é bom? Ah, não. Não é. A cara dele é muito feia. É toda vermelha. É amarela? Vermelha? Ah, eu não sei. Mas tudo bem. Enfim. Quatro. Como eu gosto de frutas, eu gosto igual de salada de frutas. Mãe, você pode fazer hoje? Faz, faz. Por favor, por favor, por favor. Ai, gente. Estou no meio do vídeo, né? Ai, desculpa, desculpa. Então, vamos lá? Aqui, olha que legal. Eu adoro ler. Ler, adoro ler. Amo, amo ler, viu? Aqui, ó. Seis. Não falo palavrões. Aqui em casa. Aquele outro significado de bumbum é um palavrão. Que começa com o B também. Aqui, sete. Eu adoro barulho. Eu amo barulho. O que tá aqui, o que tá aqui, o que tá aqui, o que tá aqui. Cá, 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 cá. O que tá aqui, 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 o que tá aqui. Estou no meio do vídeo. É. Então, vamos continuar. Aonde eu estava? Eram sete? É. Eu sou bem pouco bagunceira. É bem pouco. Não é não. Não é muito não. É que a gente tem uma sujeirinha ali, outra aqui. Aqui. Olha o elástico. Deixa eu guardar aqui. A mãe, você parte, vai. Vai ter que pôr mesmo, que eu sou bagunceira? Não, pula, 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 pula. Não. Não vai pôr no YouTube. YouTube. Vamos lá? Eu amo escrever. Gente, eu adoro escrever. É muito legal. Quem ainda não sabe escrever, tá no... Não sei, no segundo, no segundo nivinho, que daqui a pouco vai pro primeiro ano, já tá aprendendo a escrever. Vai tentando. Tia, o que eu escrevi aqui? Coloca umas letrinhas. As vogais, que são A, E, I, O, U. O meu irmãozinho, ele tá aprendendo sobre as vogais e o alfabeto. Ele sabe mais as vogais. Ele aprendeu a escrever o nome dele. Ele coloca assim, ó, tudo de fora de ordem. Não, na ordem, mas tudo bagunçado. Um grande, um pequeno, um médio, um minúsculo. Ai, gente, eu adoro escrever. Eu fiz um texto da Clara Luz. Eu escrevi e a tia Márcia e o tio Edson adoraram a história. Eu fiz até uma cena pra ela. Um cenário, na verdade. Bom, vamos para o número 10. Eu amo, amo de paixão pintar. Como vocês já sabem, quem não assistiu o vídeo, vale a pena, viu? Eu amo pintar. Aqui, ó. Opa! Olha aqui um desenho que eu pintei. Tá meio amassado, né? Tá vendo? Aqui, ó. Como eu falei pra vocês que eu adoro ler e escrever e pintar. Aqui, eu pinto. Eu tenho a mandalas. Eu tenho esse daqui que é o Jardim dos Sonhos. Deve ser o mais conhecido por vocês. Aqui, ó. Fui eu que pintei também. Bom, mas enfim. Vamos lá. Aqui, ó. Tem esse aqui que é baseado nas pinturas do Romero Brito. Tá vendo? Ele é bem, bem... Ele é bem detalhado. Aqui, ó. Olha o vestido dela. Vocês viram? E aí, agora a gente vai para o número 11. Número... Como é que era o número 11? Assim, assim e assim. É. Número 11. Assim e assim. Vamos lá? Número 11. Eu gosto de... Passar batom. Eu gosto de passar batom, gente. Ai, eu gosto de me maquiar também. É muito legal. Mas eu só posso passar maquiagem fraca. Eu só posso maquiagem fraca. Um gloss. Um blechinho fraquinho. Esse daqui é o máximo que eu posso de maquiagem, gente. Aí, lá quando eu vou fazer o teatro, eu passo panqueque branco. Eu faço umas maquiagens de amarelo aqui tão bonitas. Bom, enfim. Vamos lá. Agora nós vamos para o número 13. Eu odeio berinjela. Odeio. Ai, gente. Eu já comi uma vez. Cinco vezes. E a minha mãe me obriga a comer berinjela. Ai, credo. Aquela casca, assim. Enfim. Bem, nós que não me ligou, tá valendo? Agora vamos para o 14. Eu gosto de ficar acordada até tarde. Quando as minhas amiguinhas vêm aqui, Eu fico acordada até muito, muito tarde. Por exemplo. Hoje. Eu não sei o dia que vocês estão assistindo. Mas hoje. Que é o dia que eu estou gravando o vídeo. É o dia 4. Sabe do quê? De junho. Gente, meu aniversário tá chegando. Mãe, meu aniversário tá chegando, mãe? Mãe, tá chegando? Ai, mãe tá chegando. Cadê? A gente tava onde mesmo? Me animei tanto. Acordada até tarde. 15. Eu não paro quieta. Gente, olha. Eu não quero ter preconceitos. Nem nada. Mas eu acho que balé é muito parado. Tem gente que até gosta, mas eu acho que balé, natação é muito parado, gente. Você só fica lá, assim, ó. Ah, eu não sei. Eu fazia desde os... Três anos de idade. Mas eu... Depois eu... Eu tava... Assim. Eu tava muito agitada. Muito agitada. Então eu já tinha aprendido a abrir o espacate. Abria, assim, ó. Ficava assim o espacate. Entendeu? Ficava perfeito. É igual o meu agora. Só que eu não vou mostrar pra vocês. Outro vídeo eu mostro. O Meninas Elásticas. Vocês vão ver. Bom, enfim. Então, um dia eu tava fazendo paradinha de mão. Eu caía muito, me machucava. E meu irmão falou, ó. Vou pra ginástica. Fui pra ginástica. Aí que eu conheci a Brenda, que faz as Meninas Elásticas comigo. A Cacá, que é uma amiga minha também. Eu conheci muita pessoa lá. Algumas eu já conheci. Eu fui. Aí eu comecei de sábado. Depois eu fui pra Iniciação. E eu fui gostando. Vamos parar lá. Aqui. Sou muito parada? Eu falo alto e muito. Isabela. Oi, mãe. Você me chamou? Eu tô no vídeo. Bom, vamos lá. É aqui. Cadê? Aqui. Eu falo muito alto. 18. Eu amo demais. 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 Muito, 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 muito. Muito. Eu acho que eu vou cair de tanto que eu gosto. Vocês sabem no que, né? Eu gosto de atuar. Atuar. Atuar é muito legal, gente. Pra quem não gosta, eu sei. Não gosta. Às vezes tem vergonha. Mas eu adoro atuar. Eu acho que é muito legal. Atuar, pra mim, é um ouro. É igual eu... Quando eu comecei a atuar, eu era primeiro modelo, né? Aí depois eu fui pra... Eu fui pro teatro. Aí eu comecei a atuar. Eu gostei. Aí eu falei, ai mãe, eu quero começar. Aí eu comecei no curso de teatro da Márcia, do shopping, no sábado. Agora a gente já vai em Sesc, às vezes. A gente vai no Clube Araraquarense também. Ó, pra quem aí tá querendo ir, planejando ir, vai lá pro Clube Araraquarense. Jeito de criança também é legal. Só que a gente não vai participar esse ano. Mas, ó, jeito de criança também é bem legal. O Clube Araraquarense também. Vocês podem ir pra lá. Ó, é legal, vocês vão ver apresentações, vai ter cultura. Vocês vão poder... Não sei se vai ensinar, mas eu acho que vocês vão fazer carrinho de rolimã. Ó, não sei, mas vocês vão aprender a fazer dobradura. Muito legal. É artesanato aquilo. Vocês vão adorar. Enfim. E daí eu comecei a atuar. E eu comecei a gostar. E aqui a gente vai agora. Vamos lá? Vamos. Eu converso com o Pingo Nui e meus amigos imaginários. O Pingo Nui... Cadê o Pingo Nui? Cadê ele? Cadê ele? Será que ele tá aqui? Ah, ele tá lá. Ele tá lá dormindo. Cadê? Cadê? E a Júlia? Júlia? A Júlia também tá lá dormindo. Eles estão com sono nessa hora, gente. Ai, meu Deus. Bom, então. Aqui, ó. Agora, depois. Agora a gente vai para o número 20. Amo brincar, gente. Eu amo brincar. Amo brincar. No meu condomínio, às vezes, eu saio. Eu saio mesmo, viu? De verdade. Às 7 da manhã. E volto à meia-noite. Quando é de sábado. Entendeu? É muito legal brincar, gente. Porque eu me diverto. Ai, minha mãe me chama Isabela. Eu falo lá. Mãe, mais um pouco. Então, é diversão mesmo. Ai, mãe, mãe, mãe. Posso acrescentar mais um, mais um só? Mais um, mãe. Mais um? Porque eu tenho que acrescentar mais um. Tá. Amo demais. Demais, demais, demais. Mas, o meu irmão é minha família. Um beijão para vocês, gente. Gente, era isso mesmo que eu queria falar para vocês. Quem está me assistindo? Ó, peraí, peraí. Mas, primeiro, antes de eu dar o final dessa apresentação, desse vídeo, eu vou falar para vocês. Ó, quem quiser fazer as perguntas, a gente responde. Pode ir lá, faz as perguntas certinho. Eu venho aqui, ó, com todo o maior de carinho. Faço até quantas perguntas tiver? Pode ter cinquenta. Vamos lá. Um, João não sei o quê. Você gosta de atuar? Gosto. 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 Não sei. E quem perguntar aí, eu vou responder. Tá bom? Então, gente, eu queria dar o final desse vídeo. Então, eu vou morrer. Morrem muito de saudades. Como eu falei para vocês. Passou um dia, eu já estava morrendo de saudades. Um dia. Um só. Ah, um só não, né, gente? Vinte e quatro horas é bastante. Eu acho. Da meia-noite a meia-noite a meia-noite. Dá vinte e quatro horas, não dá? Tá? É, tá bom. Se não der, mas... A gente tem vinte e quatro horas no dia. E eu sinto saudades. Que nem se eu ficar cinco horas longe da minha mãe. Eu sinto saudades. Eu tô morrendo muito? Tô? Ah, então tá bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo, então... Até o próximo vídeo. Mua!